Os 5 atletas que é um tribo técnico de grande representatividade em todo o país. Em Salazar, Paulo Ramiro, Cauli, Sérgio Noronha e Rodrigo Vinterburgo. Agora Sérgio Noronha, ele foi o quinto colocado brasileiro, o melhor colocado internacional do Vigiluz. Mesa branca no outside, Paulo Ramiro, campeão brasileiro também, Ubatuba em 80. Atenção no outside, preto e verde, atenção camisa vermelha, atenção Cauli Rodrigues, se surfou a sua nona onda, ok? Mais um minuto e sim. E-mail. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí